Então meia-noite, anjos emissários, em conta de sete de aura azulada, Falaram pra ele, punhando as espadas, és tu o escolhido, bispo do rosário. Terás que fazer o teu inventário, e reconstruir o universo sem par, Adiante de Deus tu te apresentar, vestido em teu manto, vermelho, centelha, Entrou no hospício da praia vermelha, cantando galope na beira do mar. Uma excelência da Virgem, Oh, Mãe de Deus, Rogai por ele, Mãe de Deus, Uma excelência da Virgem, Oh, Mãe de Deus, Rogai a Deus por ele, Eu tô entrando em guerra! Eu tô entrando o rei! Deixo os versos que escrevi, As cantigas que cantei, Cinco ou seis coisas que eu sei, E o milhão que eu esqueci, Deixo este mundo daqui, Selva com lei de cassino, Vou renascer no menino, Num país além do mar, Licença que eu vou rodar, No carrocél do destino, Licença que eu vou rodar, No carrocél do destino. Vou-me embora, Vou-me embora, Adeus, Mana! Vou-me embora, Vou-me embora, Adeus, Senhores, Não canto mais, Adeus, Mana! Vamos embora, Rebeca, Meu Gansai, Meu pandeiro, Minha viola de prata, Bangulim, Meus companheiros, Adeus, Pauta, Adeus, Patéia, Eu vou para outro terreiro, Adeus, Calor, Adeus, Vento, Adeus, Sombra e claridade, A quem ficou, Dê o adeus, Adeus também a cidade, Eu vou partir, Mas eu levo lembrança E muita saudade, Adeus,